Vamos mudar esse jogo Quebrar essa regra De que o sonho acabou Vamos retomar a esperança De que o certo dá certo Levantar nossa voz Nossa voz Vamos levantar a cabeça Que o melhor aconteça Só depende de nós Só de nós E é tão bonito a gente ver Uma nação renascer E o povo todo a cantar Querida amiga, o primeiro caminho até Deus Até Deus é a oração O segundo caminho para ele É a alegria E hoje nós estamos Num momento muito especial E com muita alegria E aqui do meu lado está O Frei Clemente Ele vai nos contar como é que Esses laços de amor Com a igreja católica Olá padre Olá minha querida amiga Lida Prado Meus queridos amigos Do Brasil inteiro Eu abraço vocês com todo amor Toda alegria e toda gratidão Do meu coração Porque eu gosto Eu gosto do seu programa Criar laços Laços de amor Laços de amizade Aliança Pela coragem Pela alegria Pela fé Porque o nosso lema Eu nasci para ser feliz Como São Francisco de Assis Eu sou uma filha Eu sou uma filha amada Sem fim Deus vive dentro de mim Então queridos Este momento é lindo A nossa fé É a maior fonte de alegria Jesus foi o homem mais alegre E não sei quem foi esse bobalhão Que disse Jesus nunca sorriu Jesus foi o homem mais simples Mais sublime Mais humano Mais sensível Chorou Mas cantou Porque ele levantava Eu bendigo O bom pai Porque você Meu pai Você revelou isso Para os humildes e pequenos Mas escondeu Os grandes Sabidos e sabichões Deus revelou Sua alegria Sua vida Sua glória Sua beleza Sua bondade A você A mim A todos Nós nascemos Para sermos felizes Ninguém vive para trabalhar Trabalhamos para viver Amar Cantar Dançar Quando vim ao Brasil Em 55 O Brasil era um país Alegre Brincalhão De repente O pessoal entrou na fossa Na depressão O que é que aconteceu Que país é este O homem nasce para viver Cantar Florescer Vencer Digo mais Que nós padres E os homens Digam o que quiser Este novo milênio Será da mulher Obrigada Me diga uma coisa O que está faltando Para os nossos jovens Frequentar mais A igreja católica Nós padres Às vezes Não comunicamos Alegria Bondade Vibração Entusiasmo Graças a Deus Que Deus enviou Marcelo Rossi E tanta gente Que mudou Mas antigamente Aproximar-se de padre Era uma questão Quase de medo O padre Vem aí Para castigar Nosso Deus Não é punitivo Nosso Deus Não é vingativo Nosso Deus Não castiga Ele nos abriga Nosso Deus Nosso Deus Nosso Deus Nosso Deus Não nos rejeita Ele nos respeita Nos acolhe Então muitas vezes Nós pregamos um Deus falso Um Deus ameaça Um Deus punição Um Deus culpa Quando o jovem Quando o jovem descobria O Deus entrará no reino No reino da vida Da graça O modelo da igreja Não é o papa Nem bispo Nem cadeau Nem freio clemente Nem pai Nem mãe O modelo Do reino de Deus É a criança Criança é o que é Criança é seu espelho Criança não mente Não desconfia É a pureza Se mente desconfia É porque já aprendeu com alguém Você tem uma eterna criança Porque sabe brincar Para você eu quero dizer Aquele provérbio árabe Líder Quem não sabe sorrir Não pode abrir uma loja Você sabe sorrir muito Para abrir 10 Obrigada Então eu quero realmente Abraçar vocês Com muita alegria Desejo uma Páscoa Muito linda Muito feliz Vida nova Aliança nova Um novo coração Um novo sangue E um novo vinho Em copos novos Dourados Que nós possamos viver Como de Santo Agostinho Aqui viveremos Cantaremos Louvaremos Até o fim Sem fim Obrigada padre Pela sua entrevista Lembre-se querida amiga Que o primeiro caminho Até Deus É a oração O segundo caminho Para ele É a alegria Volto já já Com muito mais Leda amor prado Para você Até já Vamos mudar esse jogo Quebrar essa regra De que o sonho acabou Vamos 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 Redomar a esperança De que o certo dá certo Levantar nossa voz Nossa voz E é tão bonito a gente ver Uma nação renascer E o povo todo A cantar O país Fazer Uma nação renascer É a esperança É a esperança Quebrar essa regra E a esperança Obrigado.